Salve galera, boa dano na área, tudo bom com vocês? Espero que sim Seguinte galera, tô gravando esse vídeo pra dar alguns recadinhos, vou tentar ser bem rápido O que nós vamos jogar, como nós vamos jogar e por que eu jogo os jogos antigos Eu amo os jogos antigos, fizeram parte da minha infância Eu gostaria de trazer essa magia dos jogos antigos pra pessoas que não jogaram Pra pessoas que não tiveram uma infância com videogames, mas de outra forma Pra mostrar o quão mágico é essa indústria, o quão magnífico os games eles conseguiram produzir ao longo das décadas Então nós vamos trazer clássicos dos clássicos aí Com diferencial, sempre eu vou tentar trazer um diferencial O Goof Troop se tornou o patetão aí dos BRs Se tornou aí uma forma de speedrun que eu consegui dominar um pouco Que eu tive um pouco mais de facilidade, então ele vai ser recorrente no canal Então de vez em quando aí eu vou estar correndo um Goof Troop Sempre que eu conseguir um PB aí eu posto uma run com os highlights e tudo mais Nós vamos jogar três jogos aqui por enquanto, tá? Conforme um for acabando, a gente troca por outro Porque eu gosto de variar, mas eu também acho que não dá pra abraçar tudo de uma vez, tá? Então, um, a gente vai jogar... Mega Man X2 Mega Man X2 tem um desafio que eu nunca fiz na minha vida Que é tentar ganhar do zero na luta final, lá contra o zero original, né? Mas cheio de vírus E eu nunca ganhei dele na Buster Nunca consegui derrotar ele de forma nenhuma ali Só com save state, então nós vamos fazer esse desafio Vamos jogar Mega Man X2 Só na Buster Só no canhãozinho do Mega Man X Dois chefes por vídeo Beleza? Porque isso vai fazer com que a última batalha fique num vídeo em separado É o highlight aí, é o grande hype do Mega Man X2 A luta dos amigos Vai ser bem bacana Nós vamos jogar Symphony of the Night Que pediram Eu não vou jogar a versão original Eu vou jogar uma versão hackeada, modificada Que se chama Hard Mode Onde o jogo fica difícil Muito difícil O Alucard ele é um papel Alguns itens são completamente trocados de lugares Existe um equilíbrio maior ali Entre as armas que você pode pegar Não vai ter tipo tanta espada, machada Essas coisas que você pega e praticamente não usa Não, tudo é útil Então eu vou jogar esse no lugar do convencional Pelo seguinte, o convencional não representa nenhum desafio mais pra mim Sugeriram de fazer 400%, 500% E o Symphony of the Night tem isso, né? Fazer a maior porcentagem do jogo Só que só isso não é legal Porque pra fazer isso você só precisa fazer um glitch lá Que não é fácil de fazer E a gente não vai explorar nada de novo, entendeu? Só vai ficar abrindo áreas novas no mapa Por isso eu decidi trazer uma versão modificada Porque isso representa algo completamente novo pras pessoas E é isso, os jogos de antigamente Eles têm muito potencial Se você modifica uma coisinha, duas coisinhas Faz com que o jogo tenha uma cara completamente diferente É isso que a gente vai fazer aqui E o último Uma das outras Das outras frentes de vídeo que a gente vai fazer Vai ser o Zelda Randomizer O Zelda Randomizer foi uma coisa que eu queria trazer desde o começo Ele basicamente pega os itens do jogo e embaralha tudo Então, onde é a espada pode ser o coração Onde é o coração pode ser o Fire Rod E, cara, é bacana de ver É um vídeo longo É um modelo de vídeo que vai ser longo Então, por isso ele também vai ser dividido E como que ele vai ser dividido? Pelas rotas Então, a gente vai fazer o primeiro check de itens A gente vai fazer o primeiro check de itens E salva e próximo vídeo Pra, tipo, eu quero que todos os vídeos aí Tenham uma média de 30 a 40 minutos Pra não ficar muito pesado Pra não ficar muito longo Pra não ficar muito desgastante E é isso E o Street Chaves a gente vai fazer Talvez hoje, talvez outro dia A gente vai pegar o São Madruga Ipa pra frente E fechou, acabou, já era Fica como um grande especial aí do canal Beleza? Eu vou tentar manter uma frequência aí De dois vídeos por semana Vou tentar soltar um no começo da semana E um no meio da semana Não prometo que isso vai acontecer Mas eu prometo que eu vou me esforçar aí Pra trazer pelo menos dois vídeos na semana Então, hoje eu vou, tipo, gravar vários vídeos Já vou deixar tudo agendado lá no YouTube Pra quê? Pra eu não poder me embananar Quando eu tiver muito cheio de trabalho pra fazer Beleza? Últimos avisos Temos página no Facebook A partir de agora Temos uma página no Facebook Temos uma página no Instagram Sempre vão estar as duas na descrição Me sigam Se inscrevam no meu canal Deixem joinha Comentários Por favor Coloquem comentários Sugiram jogos Para as próximas etapas Quando a gente terminar o Mega Man X2 Vai ter a vingança do Super Metroid Onde eu vou me vingar dessa franquia E vou fazer uma Rota Speed Run Não vou fazer Speed Run Mas vou fazer a Rota Talvez eu acho que eu vou fazer o N% Já até desenhei isso no papel E finalmente Não tem como eu conseguir dinheiro Através desse trabalho por enquanto Porque Pra você ter Basicamente Pra monetizar vídeos hoje no YouTube Você precisa ter muitos inscritos Coisa de mil inscritos E pra você abrir Aquele sistema de membros Você precisa de 100 mil inscritos Se não me engano Então Puxa Tá muito longe da minha realidade Tô começando agora Então Gente Se vocês quiserem Patrocinar meus vídeos Patrocinar meu trabalho Em qualquer quantia Que não venha a faltar pra vocês Nos comentários Nos comentários não Na descrição Tem uma chave Pix Que Basicamente você pode doar aí Em qualquer quantia Pessoal que doar aí uma vez 10 reais Por mês aí pra mim Em soma Tá Não precisa ser Numa paulada só Então se você doou 5 vezes 2 reais Você Fechou 10 contas Certo? Você vai receber aí Os meus vídeos Com antecipação Vai me ajudar A planejar aí O Próximos vídeos E todo o dinheiro Eu Vou reverter aí Pra qualidade dos vídeos Então De repente Comprar uma iluminação Decente Comprar uma câmera Decente Fazer arte Pro canal Que já tá Encomendada De repente Comprar um computador Novo Coisas assim Claro que isso Não vai acontecer Do dia pra noite Mas A opção tá lá Tá Pra quem quiser Pra quem puder Não vou Não vou falar mais isso Nesse canal Vai ser a primeira E a última vez Que eu vou falar Por quê? Porque eu não quero Ficar Não quero que o meu público Pense que eu tô Procurando Dinheiro Com Com esse trabalho Entendeu? É Claro Ele vai acontecer Talvez em algum momento Mas por enquanto É mais uma questão De tipo Um Apoio Né? Tipo Ó Vai lá bodão Você tá indo No caminho certo É isso aí A gente gosta Do seu trampo E a gente gostaria Que tivesse Te dar essa oportunidade De poder Subir a qualidade Dos vídeos aí Seria pra mim Uma honra Um Privilégio Poder ter isso Só pra quem quiser Só pra quem puder Fez doação? Me dá um salve Lá no Meus meios de comunicação Aí Nas minhas redes sociais E Você vai entrar aí Pra lista de membros Vai ter um agradecimento Formal aí Pras pessoas que doaram No começo de cada vídeo E é isso Beleza? Recados dados É Já tracei o mapa aí Que a gente vai Percorrer Então Por hoje é isso Por agora é isso E muito obrigado Aí pela audiência De novo Se inscrevam no canal Deixem seu joinha Deixem comentários Deixem sugestões Tô super aberto Vou sempre responder Todo mundo que eu puder Num Prazo mais rápido Possível aí Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau